olha só pessoal seguinte rapidinho aqui ó mostrar pra vocês aqui ó para garantir a aderência do piso a gente vai fazer uma a gente vai fazer uma misturada aqui a gente vai fazer uma um promotor de aderência pra isso a gente vai utilizar aqui uma solução é adesiva que é o chapim vou colocar aqui 2 litros 2 litros do chapim coloquei aí vou acrescentar aqui meio balde de cimento pronto acrescentei tudo que eu preciso agora eu vou e homogeneizo com um batedor então com um pedaço de madeira qualquer coisa eu vou e misturo homogeneizei bastante agora a gente vai fazer a aplicação primeiro passo a gente vem molha dá uma olhadinha após a limpeza total da área retirar toda a sujeira a gente vem com a água aqui ó olha toda a área que vai trabalhar depois que a gente molhou tudo você vem com a solução que a gente preparou derrama e vai trabalhando como se estivesse lavando o chão mesmo processo e 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 a e e o finalizei aqui ó esse é um dos processos mais importante da execução desse tipo de atividade aqui tá esse essa aplicação a gente coloca com cimento água e usando um aditivo ele vai selar todo o pozinho que ainda ficou presente aqui ó e a gente misturou aqui então ele não vai permitir que tenha nenhuma areia solta para evitar a aderência do nosso contrapiso então ele vai selar tudo e promover a aderência entre o contrapiso e esse concreto que está aqui